Música STJ reconhece excesso de prazo na tramitação da apelação e revoga prisão preventiva de condenado por tráfico de drogas. Na denúncia, o Ministério Público de São Paulo afirmou que o homem foi preso em flagrante porque estava com 31 porções de cocaína e suas ações eram típicas de tráfico. A defesa pediu a desclassificação da conduta, alegando porte para consumo pessoal. O acusado disse que consumiria a droga em três dias. Ele foi condenado em primeira instância a seis anos e nove meses de reclusão, mas continua em prisão preventiva, decretada em 2016. A defesa aguarda o julgamento de apelação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2018 e impetrou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça com pedido de eliminar. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, concedeu a liberdade em caráter de urgência. Reconheceu excesso de prazo na tramitação da apelação no TJ de São Paulo. O ministro abriu vista dos autos ao Ministério Público Federal e, na sequência, o caso seguirá para o relator, ministro Nefe Cordeiro, da sexta turma do STJ. Ainda não há previsão para o julgamento do mérito do habeas corpus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho